O verão já começou e eu estou aqui para indicar para vocês 5 livros para vocês aproveitarem essa estação do ano. De todas as obras que eu separei, todas tem o título Verão e elas aquecem bastante o coração, apesar de algumas terem uma pitadinha de drama, mas assim, são obras maravilhosas e que eu recomendo muito. Então para começar, a minha primeira indicação é um dos meus livros favoritos da autora, que é Leitura de Verão. Nessa história nós vamos conhecer dois autores que têm gêneros completamente diferentes, mas que se submetem a um desafio. Augustus, ele é um escritor de ficção e January, ela é uma escritora best-seller de livros de romance. E ambos os personagens estão passando por um bloqueio criativo e é quando eles se isolam do mundo para tentar escrever, só que por uma coincidência ou acaso de destino, eles acabam ficando lado a lado em uma casa e, apesar de eles não se gostarem muito, eles acabam propondo um desafio para que January escreva um livro de ficção e Augustus escreva um livro de romance. E nessa troca é onde vai quebrar todo o bloqueio criativo desses personagens, eles vão se aproximar e muita coisa vai desenrolar nessa trama. E o que eu mais gostei nesse livro é que essa obra, ela conseguiu ir muito além do que eu esperava. Em um segundo plano, a Emily Henry, ela apresenta sobre luto e outros sentimentos correlacionados, assim como ela também é capaz de proporcionar um quentinho no coração ao longo da trama. Então, Leitura de Verão é aquele livro estilo comédia romântica, para deixar todos os fãs do gênero super felizes e proporciona uma leitura extremamente envolvente, cativante e maravilhosa. É uma obra que vai fazer você se apaixonar do começo ao fim. Minha segunda indicação é o livro Uma Tempestade de Verão, onde nós vamos conhecer a Meredith, que um ano e meio atrás acabou perdendo a sua irmã, a Claire, num acidente de carro. Isso fez com que ela se afastasse de todo mundo, até mesmo de pessoas próximas, amigos próximos, familiares, e ela sempre encontrava nas férias de verão. E quando ela mais precisou de apoio, seu namorado a deixou. Agora ela vê que é hora de recomeçar a sua vida, afinal, toda dor e sofrimento que a perda da sua irmã causou, nada vai fazer com que ela volte. Então, no casamento de uma de suas primas, que é uma viagem de veraneio, e é quando a história começa a desenrolar. Esse é um livro jovem e adulto que me conquistou bastante, e em alguns momentos deixa o coração apertadinho. Tem um jogo entre os personagens, que é um jogo realmente viciante, que dá vontade de jogar também. E, ao mesmo tempo, a leitura é uma leitura aconchegante. Me envolvi logo no começo dessa leitura. Eu gostei muito de descobrir mais sobre a Meredith, tudo que ela enfrentou, como foi a sua jornada, o seu processo de luto, como ela superou, e em como estar ali com as pessoas que ela ama, fez com que ela enxergasse a vida de um outro ângulo, então isso foi algo bem bacana. Só que, no meio desses questionamentos, a história vai desenrolando de uma maneira bem leve e descontraída, deixando o leitor totalmente envolvido nessa trajetória. Então, Uma Tempestade de Verão é aquele livro que nos mostra que precisamos estar dispostos a seguir em frente após uma grande perda em nossa vida. E, muitas vezes, precisamos arriscar para saber se aquele era o melhor caminho ou não. que mostra que, independente do caminho que escolhemos, sempre encontraremos a felicidade. Minha terceira indicação é o livro Depois daquele Verão. E aqui, a gente conhece a história de dois personagens que o amor começou na adolescência, em uma férias de verão. E quando o Percy estão juntos, a amizade deles é algo bem forte, mostrando que tudo isso pode ir muito além. Só que, com o passar dos anos, esse sentimento vai ficando um pouquinho maior, eles vão crescendo, dentro desse sentimento vai criando uma nova perspectiva. E, quando eles estão separados, eles só conseguem pensar um no outro. Só que, em nenhum momento, o Percy ou o Sam declaram sobre esses sentimentos, pois nenhum tem coragem de abrir o coração e estragar a amizade que eles construíram ao longo desses anos. Só que algo acontece e muda completamente a amizade entre eles. E somente anos depois, quando o Percy retorna para a cidade onde eles se conheceram, é que ela tem a chance de reencontrá-lo. E muitas emoções do passado vêm à tona. E seria essa a oportunidade de corrigir um erro do passado? Então é com isso que a história vai desenrolando. E esse livro me conquistou logo de cara. Com os capítulos intercalados entre o presente e o passado dos personagens, nós vamos conhecendo melhor a trajetória de Percy e de Sam. E tudo o que aconteceu nos verões passados, quando eles estiverem juntos, até chegar no momento do qual eles se encontram de não conversarem. Então, nos capítulos do passado, quando eles são jovens, a gente vê personagens contraídos, sem nenhuma preocupação. E nos capítulos onde eles já estão mais velhos, é perceptível como existe uma barreira entre eles. E a gente fica se questionando o que realmente aconteceu, por que eles não têm mais uma amizade, por que existe isso entre eles. Só que a autora não revela esse plot logo de cara. Ela envolve bastante o leitor na trama em cada capítulo. E vai jogando informações ao longo dessa trajetória, até a gente realmente descobrir tudo o que se passou na vida de Percy e Sam. Apesar de ter tido a sensação do final um pouquinho corrido, ainda assim, eu gostei muito de Depois daquele Verão. Esse é um livro que fala sobre amor, sobre amizade, e principalmente sobre amadurecer e ser capaz de fazer as pazes com o destino. É um livro pra quem gosta de romance, com uma pitadinha de drama, e que de alguma forma acaba trazendo um quentinho no coração. Minha quarta indicação é o livro Um Verão para Recomeçar. Essa obra é um pouquinho antiga, não muito conhecida, mas é uma obra que vale a pena dar uma chance. E aqui a gente conhece a história da Taylor, que é a filha do meio, e sempre se sentiu excluída no mundo. Ela não se sentia que se encaixava em nenhum lugar. Vivia fugindo de si mesma, quando encontrava situações difíceis, e isso piorou quando ela descobriu a doença do seu pai. Robin, que é o pai da Taylor, está muito doente, e o diagnosticaram como caso terminal. E ele tem apenas alguns meses de vida, e o seu maior desejo é voltar a passar as férias de verão com sua família, na casa que eles sempre costumavam visitar. Mesmo relutante, Taylor volta com seu pai para essa casa, com toda a sua família, só que ao retornar para essa casa de verão, é como ela tivesse retornado ao passado, e as lembranças assustadoras, na sua época de 12 anos. Mas o que tanto amedrontava Taylor aos seus 12 anos? Lucy era sua melhor amiga, e Henry era aquele cara do qual ela era completamente apaixonada. Mas seria capaz dela encontrar Lua Lee depois de tanto tempo? E quando essa trama vai desenrolando? E eu me surpreendi bastante com esse livro. Saber de todos os acontecimentos passados e presentes foi bem chocante. É um livro que vai contar a história de uma família carismática e unida, mesmo com todos os acontecimentos em volta. Mostra que é possível enfrentar todos os obstáculos que a vida impõe, se você estiver ali com seus familiares, ou apoiando num momento tão delicado. Ele também mostra a força do amor, mesmo após anos, e a amizade verdadeira que é capaz de sobreviver a diversas dificuldades. A narrativa flui muito facilmente, como eu falei, são capítulos intercalados entre o passado e o presente, e muitas emoções vão desenrolando ao longo dessa trama. Então eu gostei muito de conhecer essa história, conhecer a jornada da Taylor, e como ela enfrentou tudo o que aconteceu em sua vida. É um livro que nos faz enxergar através de outros olhos, aprender a apreciar os pequenos momentos, e ensina grandes lições da vida. Então pra quem gosta de livros com essa carga emocional, super recomendo essa obra. E por fim, minha quinta e última indicação é um livro que eu li recentemente, minha segunda leitura de 2024, e é um livro que eu gostei bastante, e foi o livro Um Verão Italiano. Nessa história a gente conhece a Kate, uma personagem que está devastada após ter perdido a sua mãe. Ela era a sua base, a sua melhor amiga, o grande amor da sua vida, então ela sente que seu mundo desmoronou completamente. Ela e sua mãe tinham programado uma viagem para a Itália, uma viagem da qual elas estavam planejando há muito tempo, e todo esse tempo planejando, infelizmente, veio a doença, uma doença da qual ela tentou se curar de diversas maneiras, mas infelizmente não foi possível. E retornar para a Itália era um dos sonhos de sua mãe, pois ela foi muito feliz há muitos verões atrás. E ela passou isso para a Kate, então a Kate criou essa vontade, essa determinação para levar a sua mãe de volta para esse lugar do qual ela foi muito feliz. Infelizmente, ela faleceu antes dessa viagem e Kate ficou muito relutante em viajar para a Itália sozinha ou não. Só que depois de muito esforço, principalmente aceitação, ela decidiu embarcar sozinha para essa jornada e vivenciar todos os momentos que ela tinha programado com a sua mãe. Ela faria o possível para deixar na memória da sua mãe descansar-se em paz, mas também ela ficaria em paz em realizar esse sonho. E quando ela chega na costa amalfitana, muitas coisas vão acontecer. Ela vai encontrar pessoas que vão e ajudar nessa jornada. Ela vai conhecer pessoas que vão descrever muitas coisas da Itália e ajudá-la num momento tão delicado de sua vida. Esse foi meu segundo contato com a autora e devo dizer que eu gostei bastante dessa narrativa. A forma como ela apresentou a personagem vivenciando sua jornada na Itália, vivenciando os sonhos que sua mãe tinha, realmente foi algo emocionante, algo que eu gostei bastante. Ao longo dos capítulos, a autora intercala alguns pontos do passado, mas não chega a ser capítulos do passado e do presente, são alguns pontos, algumas falas, lembranças ao longo dessa narrativa. E a gente fica completamente envolvido com a trama, curioso para entender tudo o que está acontecendo, como essa jornada da personagem irá acabar. Então eu gostei muito de como tudo vai desenrolando. Em um momento da leitura, achei que o plot seria um, mas na verdade foi totalmente diferente do que eu havia imaginado e eu acabei gostando. Apesar de em um momento ter ficado um pouco confusa com o que foi apresentado, porque eu não entendi muito bem naquele instante. mas depois a história desenrola um pouquinho mais e a gente consegue ter uma percepção diferente do que eu tinha imaginado, a autora consegue transparecer isso ao longo das últimas páginas. Então eu gostei muito de como tudo desenrolou. E essa é uma história sobre amor, mas um amor entre mãe e filha. Uma história onde a gente vê a superação do luto, a vivenciar seus sonhos, a entender sobre o passado da mãe que a deixava feliz, como foi a sua trajetória, a entender também a si mesma, a se reconectar com as suas raízes, a se reconectar com as coisas das quais ela estava abrindo mão atualmente, principalmente por ter vivenciado longos meses com a doença da sua mãe. Então é uma história onde a gente vai conhecer esse amor entre mãe e filha, mas também vai conhecer uma história de amadurecimento, reconhecimento e um desenrolar realmente emocionante. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas cinco obras que são perfeitas para ler agora no verão. Se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouco mais. E se ainda não leu, espero que tenha ficado com vontade de conhecê-las. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!